E aí pessoal, só tô passando aqui antes do vídeo começar pra avisar que a Anta aqui esqueceu o templatezinho da webcam na tela por pelo menos alguns minutos na gameplay. Então vocês vão ver um quadrado no canto superior esquerdo, não estranhem. Depois eu percebo isso no meio da gravação e tiro. Enfim, bom vídeo. Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Troll, trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez não tem facecam, eu tô trazendo um videozinho aqui no estilo de um vídeo que eu trouxe pra vocês uma vez de GTA V. Tá aparecendo aí no card, se você ainda não assistiu. Basicamente eu vou narrar aqui o que a gente fez no desenvolvimento da gameplay. Enquanto eu vou mostrando alguns trechos das coisas que eu filmei no desenvolver da gameplay. Fala galera, tamo aqui no mar! Bom, basicamente nessa gameplay eu tava jogando Minecraft e eu abri um servidor em live no meu canal de lives lá do Twitch. Pra quem quiser assistir as lives aí na descrição, o canal na Twitch. E eu tava lá jogando um pouco de Minecraft. Eu tava jogando o mundo survival e depois de um tempo eu parei de jogar, joguei outro jogo. E no dia seguinte eu resolvi jogar sozinho com o meu amigo Vini, que vocês já viram bastante aqui no canal. Depois disso eu joguei com a minha namorada, a Maiarinha, que é a primeira vez que ela tá aparecendo aqui no canal. Daí eu pensei que a gente poderia fazer alguma surpresa pro nosso amigo Chico, que já apareceu aqui no canal jogando PUBG. E eu acho que ele já deve ter jogado outra coisa com a gente aqui também. Então quem esteve basicamente nessa gameplay aqui foi eu, foi o Vini, o Zé, a Maiarinha e o Chico. Que foi o aniversariante que tomou a surpresa, né? Que ele, nossa, uau, que surpresa, incrível. E basicamente a nossa surpresa era montar um lugarzinho em que tivesse um bolinho ali pra ele ver algumas coisas legais. E a gente pensou até em colocar uns fogos de artifício. Então tem uma parte da gente pensando em como fazer fogos de artifício. E a gente acabou até pensando em colocar logo no criativo e não tava nem ligando. Porque a gente só queria fazer um negócio legal pro Chico e depois voltava pro sobrevivência pra jogar normal. Tá porra, esses caras se bateram com fogo de artifício. Basicamente vai acontecer o seguinte, o Chico vai entrar por aqui. Eu vou colocar umas placas orientando pra onde ele tem que ir. E ele vai ler essas plaquinhas aqui e quando ele contar até 3 essa cortina de areia vai cair. E a gente vai tá aqui atrás esperando ele pra cantar parabéns pra ele que ele comeu o bolo dele. E é basicamente isso, a gente tava descobrindo aqui como é que faz fogo de artifício. Se esse mundo a gente tá jogando no survival só, que a gente entrou no criativo pra conseguir pegar esses fogos de artifício aqui. Porque acho que a gente não iria conseguir fazer de uma forma tão fácil. E acho que ficaria um negócio bem legal. A gente vai ter 8 corantes naquela estrela lá que tu põe. Ah, então é isso. Não sei se fazendo isso sai tipo tudo colorido. Então vamos ver, a gente pode pegar isso aqui. Bora dormir, galera. Olha atrás, olha pra trás. Enquanto o Chico não vinha, a gente ficou tentando desenvolver toda essa estrutura de observador. É um treco lá de não sei como é que funciona. O Zé começou a fazer uns negocinhos lá. Ele mostrou pra mim como é que era. Eu dei uma olhada e a gente tentou construir embaixo da casinha que tava pronta. E pra avisar também, eu esqueci de avisar. Essa casinha já tava basicamente pronta com o bolo e tudo. Que eu fiz no Sobrevivência ela mesmo. Eu não fiz no Criativo. A gente só fez no Criativo essa parte dos fogos de artifício. Eu fiz ela com a Maiarinha no dia anterior. A gente fez a sua noite fazendo. E o pessoal entrou hoje pra ajudar. Hoje, no caso, o dia que eu tô gravando. Mano, eu tinha uma ideia. O Vini, eu tô assim comigo, mano. A alavanca lá ligando e desligando. A galera, aquele porcão lá tá aqui dentro da casa. Só avisando mesmo. Dá uma porrada ali, negloco aí pra ligar. Galizão, tá funcionando a alavanca aqui pra ligar e desligar. Não precisa quebrar aí. Tá? Tá. Ah, tá. Bom, depois da gente passar muito tempo tentando fazer aquele treco lá. O Zé vai e volta com aquele observador, o redstone, muita coisa. A gente finalmente conseguiu aprontar. E o Chico apareceu da Cal pra poder receber a surpresa dele. E fica aí com vocês como foi o processo todo da nossa recepção pro Chico. O servidor. Tanto no servidor, porque ele não tinha jogado com a gente. Quanto pra o aniversário dele, né? Enfim. O vídeo não deve ser tão longo. Então, eu espero que vocês gostem. É, eu nasci onde tem uma fornalha e um negocinho de... Tu vai subir essa montanha que tem um pouco perto da coisa, que é uma montanha de pedra. Que tu vai subir na direção dela e tu vai achar nossa vilinha. Ah, é que tem uma portinha aqui também. Sobe essa porta, sobe por essa... Não por essa porta, mas segue reto. Fica agachado, Vinho. Fica agachado, Vinho. Porra, tá estragando a surpresa do cara. Tem um poço, tem um poço. Tem um poço agora aí. Tá vendo o poço? Tem uma explantação aqui e um poço. Depois do poço, tem um caminhãozinho de terra e uma casa. Agora vai e segue o resto das instruções que vai aparecer pra ti. Uma caminhão... Não, não, entra na porta, entra na porta, entra na porta. Ah, quem falou que era pra entrar na porta? Seja bem-vindo à casa mais badalada do Brasil. Eu tô no BBB, conte até três em voz alta e veja a mágica até três. Um, dois, três. Eu tô com medo, gente. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Aê, Chico. Aê, cara. Aê, o Chico vai morrendo. Eu tô morrendo, pô. Eu tô com meio coração. Chico, vai lá pra trás do bolo pra bater a foto. Vai lá pra trás do bolo. Chico sem skin. Foda-se. Deixa eu bater a foto. Fica parado aí. Aê. Aê. Uhul. Discurso. 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 Não, tá chovendo, tá chovendo. Ai, meu Deus. Acabou. Esse é o meu presente de aniversário. É, mano. Botou o tabladinho aí pra ele. O do céu vim aqui, tá tímido, mano. Tá tímido. Vem cá, Chico. Vem cá de novo. Discurso. Discurso. Tá um legal. Vai lá, vai lá. Fica batendo no ar. Dá soquine no ar aí. Dá soquine no ar. Olhando pra mim, pô. Olha. Aê. Vamos lá, vamos lá pra eu tirar foto. Tira uma selfie. Vai lá, vai lá. Tira as armaduras. Tira as armaduras, todo mundo. Tira as armaduras e o escudo da mão. Vocês estão batendo foto. A gente queria falar aqui o meu discurso. É o seguinte. Eu sei que às vezes parece que eu sou um cara meio quadradão, mas... Isso é normal, tá? Os caras fizeram um bolo pra mim aqui. Me mataram até. É muito bom, cara. Muito bom eu curti. Inclusive, achei tendência. Vou fazer isso no aniversário das pessoas agora. Aniversário em lockdown, mano. É, mano. Aniversário em lockdown não precisa matar as pessoas, né? Pode comer o bolo? Pode comer o bolo? Cadê? Pode comer? Não, não é assim que... O cara quebrou o bolo, mano. Quebrou o bolo aí. Fez bocaria. Não é que come, mano. Outro botão. Outro botão. Encosta. Aê, chicão. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um vídeo mais curto. Pelo menos eu acho que vai ser mais curto. Até onde eu tô gravando. Que a gente fez uma surpresinha pro amigo nosso. Foi muito bacana. A gente tá em lockdown agora. Então, nem que a gente quisesse. A gente poderia fazer alguma coisa com ele. Pra cantar parabéns. Então, acho que essa foi uma forma bacana que a gente encontrou de fazer isso. E foi divertido. Acho que vocês devem ter visto aí. Que foi bem legalzinho pra gente. Pelo menos pra gente foi legal. A partir do próximo vídeo eu já coloco o Facecam de volta. E começo a trazer outros jogos. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho aí pra ver as notificações. Toda vez que tiver um vídeo novo. Que dificilmente tem. Mas ultimamente tá tendo mais do que o normal. E é isso. Não esquece de seguir lá na Twitch. Que de vez em quando eu faço live. E valeu. Até a próxima. Falou. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.